e fala Cambário abençoado bora pegar os peixes hoje eu e o Lamp na área o Lamp tá ali a arrumando atrás enquanto até pegar uma isca e vamos ver que nós pega para vocês já peço para vocês curtir compartilhar e quem é vivo sempre aparece né Lampião resolveu dar o ar da graça hoje vamos tentar pegar uns peixes para só não esquece daquele like que ela compartilhamento e depois vamos começar a fazer o batidão que tenta pegar umas isca aqui um lambari é difícil demais pegar lambari viu gente o Rio tem mais difícil sempre que você pegar lambari são dourados são piau mas é isso aí sem mais demandas bora iniciar nossa pescaria aqui tentar pegar os piau é dourado comando tubarana mandi Iguaçu Pinangajuba e é os peixes que mais pega nesse nesse rio aqui beleza tem mais outros aí mas é mais difícil beleza Deus no comando Bora Bora atrás caraca moço deu uma puxadinha boa aqui não sei se é lambari tá pegado não vai minha minhoca e vamos ver se não pega tem que pegar isso senão não tem pesca e aí peixe puxa de novo vai é um despoço em gente a água passa bem ali no cantinho aí fica rebojada tem uma corriga que cai é um monte de algum lugar que fazer uma sema mesmo o Piau dourado para o lugar de pegar qualquer peixe oh 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 hey Gaia eu mostrei o peixe que já pegou aí ó ó ó a minhoca só peguei aí ó ó é só o e os com os que ele mostra aí na câmera aí moça aí olha só isso pega mais né isso aí ó pescador lambião na moleza não e bora pescar e e agora pautora e aí pessoal começar a pescar e agora tá sem isso agora tem risco nós deixamos pode minhoca para trás e somos muitos desligados aí tem que arrancar minhoca na mão achou uns três só vai pegar lambari consegui pegar dois no corguinho lá em cima aí eu cheguei agora não tinha pegado o pior com a minhoca que tinha e o outro eu peguei dois lambari só não gravei mas agora vamos pescar peixe bom o lambari pode vir qualquer peixe agora bora mexer o doce E aí 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 você tem algum peixe aqui e descer para baixo aí você pega os peixes vocês Kuala ah tá tava pescando aqui e a peixe e aí e aí e aí não quero não, o peixe de toroavara dele, olha lá, dourado, não deu para gravar que eu tava longe quase que é pequena, não cabe o dois no mesmo lugar, fica ruim para gravar, mas ó, ó, tem um peixe aqui ó, não sei se é piau, se é dourado também eu sei que o do Lampo já é toroolinha, ó, toroavara e aqui tem também e aí 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 pegou dourado e chingos cor E aí Caramba se demorasse ele ia aturar a linha toda, ele mordeu toda já E demorasse para atirar ia perder o bicho Aí Douradinha, vai embora E aí E aí Puxada da pica Puxada da pica E aí E aí E aí E essa parte aqui pega pouco peixe Que é bem batido E aí E pescar, olha como é que tá batido os gado Bicho Tá bom pra andar Olha já desceu no lugar bom ali ó Ali é o lugar de pegar ali onde ele foi E aí É bater e pegar Os poços aqui é tudo Uma piada Olha os quilômpia Vai cair E aí E aí Vamos ver se quer pegar algum peixe Pra não aparecer pra baixo mais Aí é lugar bom hein Aquele canto lá sempre pega Se a guarda não alcança né Você entra dentro da água Vai bater e pegar com esse pau Eita E aí E aí E aí E aí E aí Mais um, pegar mais Mais um, abençoados, piauzinho, ó Pegar mais Aqui, ferracinha, ó Deu uma beliscada na ponta, vai ferracinha pra debaixo, hein Chega, levou mesmo É, dourado é piau grande Mas levou, que eu até assustei Levou até minha mão junto E não pegou, cara Acabou que é isso e não pegou É tubarana também, tá? Lá naquele canto ali, é puta porra, dá a linha todinha É, abençoado Tá bom o corguinho, pesquendo um pouco E negócio é pegar lambari e vim, né? Pescar com lambari Ai, caramba Bora alinhar o pé Atravessar a mata Que o Lampo tem que estudar É isso aí Por hoje deu, né? Depois de dois anos sem pescar, Lampo Três Nada, doido é Hã? Eu vou quase todo aqui Vai nada Vai, você não pesca de varinha não, moço Acabou Ai, gente O rio Olha o mato Agora vai embora E depois vai até de novo Nosso amigo Lelém vai embora, né Lampo? Vai embora pra longe daqui Aí Aí o Lampo vai pescar mais agora, eu acho Ou não, né? Eu acho que não É preguiçoso pra caramba, que que foi? Caiu? Não Vem pra um lugar ruim pra andar, hein? É isso aí, gente Vamos andar Até o próximo vídeo, se Deus quiser No próximo vídeo, se Deus quiser Não vai pegar mais Vim mais cedo, porque não é muito tarde Né Lampo? Não é muito tarde, né? É Perdemos duas horas de pesca Mas tá bom E nós pescamos numa parte do rio Que é bem batida O povo não sai daqui E peguemos peixe, mas a gente se foi num lugar que ninguém pesca Mas é isso aí, Deus no comando, beleza, gente? Deus abençoe a todos Ó, de óculos, ó Polarizada Ó Olha lá Cabeça traíra Tô morrendo Tem água aí? Tem não Tá doido? Até o próximo vídeo, gente